Oi, aqui é Gibran do seu canal semanal Natal em Chamas e quero, claro, quero dar aquela parabenizada, eu quero dar aquela agradecida a todos os inscritos que estão chegando aqui no canal, meus amigos, agradeço muito a vocês novatos que estão chegando e claro, eu também não posso deixar de agradecer a quem já está aqui desde o começo, desde que o canal era um monte de mato, meus amigos, o canal está crescendo e hoje sim, além, além que a gente vai falar sobre a finalização de Policarpo, exato, que foi finalizado por Naldinho do Mereto e Zabumba, sim, temos fotos inéditas de Naldinho do Mereto, inclusive no seu velório, meus amigos, eu tenho que interromper esse vídeo porque eu não posso deixar de comentar o meu livro do Umbel ao Extrasy, sim, eu estou pedindo aqui uma ajuda para vocês em relação ao meu trabalho literário e isso ajuda a manter o canal vivo, tirei mais cópias e estou vendendo o meu livro, o preço está R$ 45,00 mais as despesas do correio, aí você acrescenta mais R$ 20,00, fica tudo R$ 65,00 para qualquer lugar do Brasil. Quem quiser, entre em contato aqui pelo e-mail para a gente entrar em contato pelo WhatsApp depois para que você queira, caso você queira, melhor dizendo, adquirir o meu livro. Agradeço muito a quem contribui com o meu trabalho e quero também deixar claro, spoiler, próximo ano está saindo o meu mais novo livro, sim, que vai falar sobre o Mão Branca. Conto com vocês, tirando isso, vamos voltar para ouvir. Meus amigos, pois bem que fique aqui esclarecido, vamos aos detalhes desse homicídio praticado por Zabumba e Naldinho do Mereto em cima do Policartos, que foi exatamente em 12 de janeiro que saiu essa matéria de 1989. Meus amigos, vamos aos recortes exatamente sobre quem? Naldinho do Mereto e Zabumba. Morto a estocadas, o preso que delatou a fuga de companheiros. Denunciar a fuga de 10 companheiros na última segunda-feira da penitenciária João Chaves custou caro ao detento João Batista Policarpo, 37 anos, também conhecido como Paulo Cego. Ele foi assassinado ontem a golpes de estoque por presos que custavam na relação de fugitivos. Outros estavam marcados para morrer, porém a guarda da penitenciária foi alertada a tempo. Segundo o diretor do presídio, tenente-coronel Altamiro Galvão de Paiva, na delegacia de furtos e roubos ficou constatado ontem que a prisão de ladrões de carro nos últimos dias pode ter uma ligação com o detento da penitenciária João Chaves. Hoje pela manhã, o delegado Antônio Fernandes pretende realizar uma operação na capital, principalmente em oficinas clandestinas, na tentativa de descobrir carros roubados. Detento que dedurou companheiros é morto. Três dos detentos que tentaram fugir no final da noite de segunda-feira, através de um túnel escavado na penitenciária central ao João Chaves, eliminaram ontem um dos três supostos delatores. O crime aconteceu por volta das 10h30 no presídio de Igapó, quando a vítima, João Batista Policarpo, 37 anos, conhecido por Paulo Cego, entrou morto no hospital de Santa Catarina, do Conjunto Homônio, Zona Norte. Os autores do assassinato são o assaltante Antônio Martim da Silva, 18 anos, o Paraibinha, condenado a 18 anos de prisão, Ivonaldo Fernandes da Silva, o Naldinho do Mereto, homicida e sem condenação, além de Hermes Adriano Lopes, o Zabumba, condenado a cinco anos de prisão por assalto à mão armada. Eles arrombaram o cadeado da cela, onde estavam os outros envolvidos na tentativa de fuga e penetraram na cela que estava Paulo Cego e mais sete presidiários. A cela deste não tinha cadeado, ficava no pavilhão da enfermaria, a exemplo dos outros acusados. O diretor da penitenciária, Coronel Altamiro Galvão Paiva, informou que havia mais mortes, mas a guarda militar, alertada pelos gritos, interveio logo, na cela foram apreendidos dois estiletes, armas brancas improvisadas. O oficial explicou que Paulo Cego sofreu cerca de 20 golpes e ele se encontrava deitado. Meus amigos e como prometido, consegui uma foto pequenininha do velório do Naldinho do Mereto. Dá só uma olhada. Muita gente fica perguntando se a gente tem fotos do corpo do Naldinho do Mereto, mas não. Entendam que quando ele foi esfaqueado por cara de jaca, negociba e galegal, ele ainda estava com vida. Foi colocado em uma caçamba de um caminhão para ser hospitalizado, mas no caminho veio a falecer. Por isso que não existe fotos do corpo dele, mas tem fotos do velório, estou colocando essa para vocês. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado e quero aqui adiantar, próxima semana a gente vai ter aqui um crime cometido por Demi e Naldinho do Mereto. O crime que eles cometeram foi contra Sapinho e Zezinho dentro do caldeirão do diabo. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado e claro, por favor, galerinha, curte, comenta, compartilha. Falta pouco para a gente chegar nos 20 mil inscritos. Galera, espero que vocês tenham gostado e claro, como sempre, próxima semana tem mais. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.